Agora eu vou tocar uma peça que se chama A Fragrância das Rosas Brancas, da professora Silvia Bente. Imaginem uma menina, aqui em um espaço como esse, estou canopiando, olhando através de uma janela, como aquela, aí pode ir lá no jardim, a janela está aberta e sentindo o aroma dessas rosas, enquanto ela está aqui. A Fragrância das Rosas A Fragrância das Rosas Brancas 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 A Fragrância das Rosas Brancas